A gente está com a experiência nova, mas depois é da voz. A gente está com a experiência nova, mas depois é da voz. A gente está com a experiência nova, mas depois é da voz. A gente está com a experiência nova, mas depois é da voz. A gente está com a experiência nova, mas depois é da voz. A gente está com a experiência nova, mas depois é da voz. Tchau, tchau.